Por vezes, a vida imita a arte, as luzes diminuem e uma tela se ilumina. No centro de tudo, você, prestes a entrar em cena. Sob os seus pés e na localização mais privilegiada de Uberlândia, o Melier, o palco desta história prestes a começar. Viva com a sua família em um projeto que parece ter saído da tela do cinema. Para que você aproveite o protagonismo de sua nova vida, apartamentos espaçosos e exclusivos, que vão de 103 a 239 metros quadrados, com até quatro suítes e uma varanda gourmet. O lazer sofisticado entra em cena com tudo o que você e sua família sempre sonharam. Piscina, Femini Grill, o mercado exclusivo, brinquedoteca, co-working, pub e o wine bar, para seus melhores momentos. Espaço fitness, quadro de beat tennis e muito mais. Tudo entregue com o que há de mais sofisticado e autoral em acabamentos. Afinal, se no palco da cidade cabem todas as possibilidades, na tela do Melier, todas as cores, formas e traços se unem e criam uma obra de arte que pode ser apreciada de todos os lados. Melier, a excelência como padrão. Uma realização build.